E olha só, para encerrar a Semana Nacional de Trânsito, crianças de algumas escolas fizeram um mutirão e levaram mensagens sobre direção segura para os motoristas que passam pela Dutra. Em Moreira César, nas praças de pedágio, cartão postais foram entregues, produzidos por alunos de escolas públicas das 36 cidades que cortam a rodovia. A Semana Nacional de Trânsito chama atenção para a importância de mudanças em atitudes cotidianas. O papel da educação é sensibilizar os cidadãos para que repensem o que podem melhorar e, a partir daí, modifiquem o comportamento. E a Nova Dutra realizou durante a semana algumas atividades. Na Semana Nacional do Trânsito, a Cucinária desenvolve diversas atividades, diversas ações justamente para sensibilizar o motorista que passa aqui na Via Dutra. Então, ao longo da semana, a gente tem várias faixas alocadas ao longo da rodovia, a gente tem mensagem de segurança também na CCR FM 107.5, mas uma delas é muito especial, que é um cartão postal que a criança produziu em sala de aula, justamente para conscientizar os motoristas que passam aqui na Via Dutra. A ideia da educação é passar a fazer o que é correto, não por medo de uma multa, mas por acreditar que aquela atitude vai melhorar a vida das pessoas, trazendo segurança, para todos os que convivem no trânsito. E as crianças auxiliaram nessa educação, confeccionando cartões postais. Na verdade, essas crianças fazem parte de um programa mais amplo, que chama Caminhos para a Cidadania. Então, ao longo do ano, elas recebem diversas lições do trânsito, do universo do trânsito. Então, é justo nesse momento que ela traduz todo esse conhecimento que ela adquiriu em sala de aula para um desenho, para sensibilizar e conscientizar o motorista que passa aqui na Dutra, para ter um trânsito mais gentil e mais consciente. Foram 30 mil cartões postais com mensagens sobre segurança viária produzidos por alunos do quarto ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino, distribuído nas 36 cidades que cortam a rodovia. O objetivo do cartão postal é passar de uma mensagem mais lúdica para o motorista, que infelizmente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo as principais regras do trânsito. Então, de uma forma bem lúdica, o próprio programa teve uma ideia de chamar a atenção do motorista, justamente para passar todas essas mensagens de trânsito para os motoristas que passam aqui na Via Dutra. E o motorista pode responder a esse cartão postal para a criança. Mesmo o cuidado e a atenção e dedicação que as crianças tiverem em sala de aula, o motorista que receber esse cartão postal na praça de pedágio pode responder esse desenho para a criança através do e-mail que é o caminhos.cidadania.institutoccr.com.br. A construção da área vai receber esses retornos dos motoristas, vai encaminhar para as escolas para que os professores possam dar continuidade com esse assunto em sala de aula. Segundo o Tiago, em média, 870 mil carros passam pelas cabines Nova Dutra. E a ideia é conscientizar o máximo de motoristas que trafegam. Ao longo da Dutra, diariamente a gente tem mais de 870 mil viagens. E a ideia é chegar ao máximo de motorista possível, porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba esquecendo das principais regras de trânsito. Então a ideia, sim, é conscientizar o máximo de motorista que passa aqui na Via Dutra. E o mais importante também é que ele possa transmitir também, compartilhar esse conhecimento para outras pessoas, que ele se torne um agente multiplicador do trânsito. A confiança do comércio melhorou de agosto para setembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O índice que avalia esse nível avançou 1,5%. A confiança no comércio teve alta de 1,5% entre agosto e setembro. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o índice de confiança do empresário do comércio chegou a 93,5 pontos. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é de quase 15%. Mesmo assim, a CNC afirma que ainda não é possível falar de uma recuperação breve. A Confederação afirma também que o ritmo da queda nas compras tem caído, mas ainda não indica um aquecimento no varejo. O índice que mede a percepção do comércio sobre a economia também melhorou. Uma alta de 72% em setembro com relação ao mesmo mês do ano passado. O componente que mede as condições atuais alcançou 53,2 pontos. O resultado mostra uma elevação de mais de 25% em relação a setembro de 2015. O destaque ficou com o indicador que mede a avaliação do futuro da economia. O índice registrou elevação de cerca de 32%. Isso indica que para 76% dos empresários do comércio, a economia deve melhorar nos próximos meses. E apesar da crise, pelo menos um cenário positivo na economia. Cresceu a pontualidade de pagamento entre pequenas empresas. O número de quitação de débitos dentro do prazo aumentou de julho para agosto. De cada mil faturas, 959 foram pagas em dia. Os pagamentos das micro e pequenas empresas ficaram mais pontuais de julho para agosto. Segundo a Serasa, de cada mil pagamentos realizados, 959 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Um mês antes, esse índice era de 952 para cada mil. Esse indicador é importante porque mostra que o nível de inadimplência entre os micro e pequenos empresários está em nível baixo e mantém uma tendência de estabilidade. Ou seja, esse segmento tem se mostrado forte independentemente do cenário econômico. A Serasa ainda informou que no mês passado, o valor médio dos pagamentos caiu 4,4% em relação a agosto de 2015. E na entrevista de hoje, você vai acompanhar sobre uma ONG de Taubaté que utiliza o esporte para difundir princípios de educação e responsabilidade a crianças e adolescentes carentes. Nosso assunto hoje é fazer com que as crianças se eduquem através do esporte. Nós vamos falar sobre o judô. E eu acho que é bom começar do início, eu vou até conferir essa história porque me contaram, eu estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei o peixe. Diz que havia uma luta muito forte, que era o jiu-jitsu, e que aí Jigoro Kano resolveu transformar uma luta que era marcial e de morte em algo que pudesse ser praticado esportivamente. Será que isso é verdade? Nós vamos conversar sobre o judô. Hoje estamos recebendo aqui o professor que realmente capta toda essa garotada lá de Taubaté, tem várias iniciativas que estão rodando por aí, e ele vai nos dizer exatamente tudo sobre o judô. Tudo bem, professor, uma satisfação ter conosco. É verdade essa história que o Jigoro Kano tirou a agressividade do jiu-jitsu, trouxe para o judô para tornar um esporte mais saudável, digamos assim, que não levasse a situações de matalhão e coisas mais complicadas? Sim, é verdade. O professor Jigoro Kano, ele era um praticante do jiu-jitsu, na época. O jiu-jitsu já é uma forma abrasileirada de dizer o nome, mas o correto é jiu-jitsu. E como ele era um praticante desta modalidade na época, ele verificou que se machucava muito, se lesava muito e chegando até ao falecimento, dependendo da técnica aplicada. E com isso ele foi estudando os porquês que se lesava muito e até levava à morte e foi suprimindo essas técnicas letais e foi criando um rol de técnicas à parte que não eram lesivas. E com isso ele deu o nome de judô, que é caminho suave. E jiu-jitsu significa caminho da prática. E aí com isso ele formou todo um repertório de técnicas visando única e exclusivamente a formação do homem, a formação do cidadão de bem, formando um cidadão que ele pudesse contribuir para o meio da sociedade em que ele vive, sendo um cavaleiro, sendo um homem prestimoso, sendo um exemplo a ser seguido por toda a comunidade de bem-estar, de exemplo de pessoa, personalidade, moral, ético. E assim se deu o início do judô, pelo professor Jigoro Kahneman. É uma iniciativa muito bonita que o senhor desenvolve com mais outros voluntários, todo mundo é voluntário no projeto, pegando a garotada, tanto aqueles que têm recursos, quanto aqueles que não os têm, principalmente os que não os têm. A nossa iniciativa foi no final do meu curso de educação física, que o meu sonho, a minha utopia em si era criar condições para que todos praticassem judô sem haver despêndio financeiro. Porque eu acredito que, através do judô como ferramenta, nós conseguimos mudar a formação, conseguimos mudar o cidadão ou o ser humano em si, usando o judô como ferramenta. O seu projeto chega, inclusive, também ao CAVEX, que é o Centro de Aviação do Exército. E lá também é tudo assim voluntário? Sim. Lá o CAVEX já é uma vertente à parte, porque lá visa alto rendimento, competição. Temos uma parte de formação também, de ensinamento. O Exército tem Olimpíadas também. Tem, tem Olimpíadas militares, tem disputa de jogos militares e tal. Então, o judô faz parte de uma das modalidades dentro do Exército. E lá nós temos pessoas que se iniciam, querem aprender o judô e temos atletas de alto rendimento também. Então, temos uma equipe heterogênea lá que faz parte da caserna dos militares em se preparar dentro de uma arte marcial. Fora do CAVEX, vocês têm algumas iniciativas. Quais são os locais que são utilizados para que as pessoas possam praticar o judô, aprender e, naturalmente, tornar esse, além de pessoas de bem, de caráter, que o judô tem muito disso? O primeiro polo que foi criado foi no Alto São Pedro, onde se deu o start de tudo, que foi em 2012, com a criação de fato e de direito da Associação ProJudô, como entidade. Mas, em 2009, nós já havíamos começado o trabalho sem ser uma entidade, apenas a minha vontade de querer ensinar, ajudou para quem quisesse aprender, não importando o nível socioeconômico da pessoa. Mas, em 2012, nós abrimos, nós criamos a ONG, eu e o meu grupo de professores, e ali demos o start, começando em 2012 e fechando um ano com 50 praticantes. São 12 voluntários? São. Quatro locais? Sim. O que a gente poderia fazer para expandir um pouco mais essa obra e utilizar esses oito professores que estão sobrando? Mas, eu vou lhe pedir para a gente guardar essa resposta para a continuidade da entrevista. Já já a gente volta para falar sobre esse assunto, tão importante que é a utilização do esporte na formação do caráter do homem. E veja a seguir no Repórter Setorial. Obras de arte adaptadas chamam a atenção de pessoas com deficiências sensoriais. Aguarde um instante e voltamos já. O Repórter Setorial.com é o seu novo acesso. Tchau, Libra, gente! Tchau,使ulfo! Tchau, zg!